É um jogo importantíssimo para nós, a gente sabe que a equipe do Brusque é uma equipe muito forte, vem de 25 jogos invictos no campeonato catarinense, é o atual campeão, então dentro de casa a gente tem que usar todas as nossas forças para tentar sair com o resultado positivo daqui. Foi uma semana muito boa de trabalho, de preparação, trabalhamos com vídeos, trabalhamos no campo e temos a projeção de ser um jogo muito difícil, então estamos muito bem preparados para esse grande confronto de domingo. O professor sempre depositou uma confiança muito grande em mim e eu sabia que uma hora a oportunidade ia aparecer, então agarrei com as duas mãos e me firmei. Sempre respeitei as decisões do professor e hoje, nesses últimos jogos, pude jogar.